Olá, boa noite Mônica, boa noite a todos que nos assistem pela TV Alerje. A próxima escola que vai entrar é a Arame de Ricardo, que presta uma homenagem ao ex-presidente da Alerje, André Siciliano, que está aqui ao meu lado, também ao lado dele a esposa. André, qual a expectativa, qual o sentimento de ter a história de vida contada e cantada aqui por uma escola de samba? Primeiro, agradecer a diretoria da Arame de Ricardo, dizer que eu estou muito feliz por isso. A escola está muito animada. Só tenho que agradecer, agradecer por tudo, agradecer aos deputados, que durante o período que nós tivemos na Assembleia Legislativa, esse, por exemplo, é um momento único, né? Que é a TV Alerje cobrindo os desfiles da Intendente Magalhães, da nova Intendente. Isso tudo é fruto da cobertura da TV Alerje, o que começou da visibilidade para os invisíveis. E é aqui que tem o samba, é aqui que o samba está no pé. Então só tenho que agradecer a direção da Arame, agradecer a comunidade de Ricardo, e muito obrigado. E agradecer também a TV Alerje. Você foi um grande incentivador, né? O desfile do ano passado foi transmitido por isso, pelo seu incentivo, esse ano também. Qual a emoção de poder, igual você falou aí, dar visibilidade a quem não tinha essa visibilidade? Então, a TV Alerje está de parabéns. Dizer que da mesma forma também que o campeonato estadual, né, dos clubes, que também não tinha muita visibilidade, isso traz novos patrocínios, traz o interesse. Só tenho que agradecer, dizer muito obrigado e um grande desfile para Arame. Ludmila, o que você tem a dizer também aí da história do seu marido contado aqui hoje na Avenida, né? É muito gratificante esse reconhecimento do trabalho do André. E carnaval é cultura, é alegria, e a gente só tem gratidão. E vamos ao desfile e vai dar tudo certo. Muita gratidão. Um bom desfile para vocês. Vamos direto agora lá na dispersão com a repórter Priscila Leão.